Tipo, eu postei um Reels agora, eu tenho uma empresa de tecnologia no Piauí que chama Tron, Robótica Educativa. A gente criou um... Eu quero saber mais sobre isso. A gente criou um dispositivo que as pessoas que têm deficiência auditiva, elas podem escutar um show, tá ligado? É o que você tava falando, você testa no show do Lee Wind. Exatamente, tá ligado? Perdi o que eu tava pensando. Tava falando do Reels que tu postou. Sim, e aí quando eu olhei, assim eu falei, porra, velho, porque eu tenho mais ou menos a nossa história, se vai gerar ou se não vai gerar. Na hora que eu olhei, assim, eu falei, porra, velho, se eu beijando uma pessoa, isso aqui tava... No próximo faz beijando alguém. Mas é porque, exatamente, no próximo eu boto uma pessoa com deficiência auditiva pra ouvir do meu lado, e aí eu beijo uma pessoa e falo, olha isso aqui. Vou fazer. É isso, igual o Messi faz assim, né? Eu vou fazer. É, o sonho. Um beijão de língua, assim, babado mesmo, assim. Bem daqueles pra galera comentar, beijo fake. Pode ver o beijo das pessoas e dizer se é bom, bonito ou feio. Ou fake. Se as pessoas que tão beijando é que tão sentindo o que tão sentindo. Olha que beijo feio, a língua... Faz o que quiser, mano. Lambe o olho, não, é conjuntivite, né? Lambe o ouvido. Lambe o cabelo. Lambe a calvície. Como é que... Eu não tenho mais, já era. O que que essa empresa de robótica faz, cara? Então... Mas peraí, antes disso, assim, por que que tu entrou nessa pira? Porque eu... O Dário, que é o meu sócio, que é o CEO, né? O cara que criou a empresa. Ele me pedia um tempo pra conversar comigo. Falei, eu queria conversar com você. Eu falava, cara, esse cara quer me comer. Porque o jeito que ele fala é muito... Pensei. De verdade. Por Deus. Sem invenção. E eu pensei, cara, esse cara quer me comer. Porque ele fala muito legalzinho comigo. Você só queria um tempinho e tal. Acho que é alguma coisa assim. Aí um dia... Aí um dia eu falei. Tá bom, vamos ver no que dá, né? E não era isso, né? Aí ele foi lá. E em 45 minutos ele me contou o que que era a empresa. Mas antes disso, você achou que ele queria te comer ainda. Até me... E aí tu foi encontrar ele achando que ele queria te comer. Até me tomei banho. Né? Não porque eu não tô afim, que eu não vou também chegar imundo oferecendo qualquer coisa ré pra pessoa, né? Pessoa dizer assim, comi o índice, mas pôde. Ó o pai, ó. Isso aí é pai. É não? Porra, mas... Bacil. Bacil. É, bacil. Não, aí não. Aí ele foi lá e tal. Me contou a história da empresa toda. 45 minutinhos ele contou tudo. E eu falei, mano, tô dentro. Muito bom. É... Educação na tecnologia. Tá ligado? Hoje em dia, o teu pai, se ele... Ele senta no controle, muda ali o negócio, ele pensa que quebrou a televisão. Porque nós temos... O teu pai não sabe mudar o canal. É isso. A gente tem o estranhamento da tecnologia. A gente não quer pagar na máquina. A gente quer pagar com a pessoa. É melhor dar o dinheiro pra ela, ela me dá o troco. Eu quero fazer pip, pip, QR Code. Tem um ódio. Eu tenho um ódio QR Code. Ah, o cardápio não quer... Cardápio não quer... Não, é que o cardápio é muito. O cardápio é muito. É um livrinho, cara. Imprima o livrinho e bota aqui. Tão cinco páginas que não quer imprimir. É mais sustentável, cara. É mais sustentável. É, mas... Algumas árvores têm que morrer pra gente ficar... Não, tô brincando. Algumas têm. É brincadeira. Não, só falando porque o pessoal do Greenpeace... Tá. Acho que deveriam, sim. Não tô falando de todos. A gente tem que derrubar a Amazônia. Mas tem umas arbrezinhas lá que... Porra. Dá pra plantar só pra fazer o cardápio. Mas é isso. Então, faz com aroeira. Faz com mesas velhas. Isso. Não sei. O que não falta é... É, o cardápio. O cardápio que dissolve na mão. Faz qualquer um assim. Vai fazendo. Papel reciclado. Foda-se, né? Mas tu tá falando do QR Code, cara. Sim. Aí as pessoas têm o estranhamento da tecnologia. O que a Tron propõe? A Tron... A Tron... A Tron... A Tron... Propõe. Tá. A Tron propõe. A Tron propõe o ensino nas escolas. Então, assim. Tem escola, geralmente, particular, né? Porque são as que contratam o pacote. Porque tem um material de ensino, né? E tudo mais. Existe uma caixa. A criança aprende o positivo e o negativo. Sabe fazer sensor de apaga-luz. É muito irado. Sério mesmo. Quando você vê as criancinhas fazendo, tipo, maquete de cidade e sinal abrindo e fechando e coisas automáticas funcionando, você fica... E é só pra ela ser uma pessoa normal quando crescê-la. Não é pra ela ser uma engenheira elétrica, entendeu? Não é pra ela ser um engenheiro mecatrônico. É só pra que ela não tenha extremamente a tecnologia. É isso que a Tron... Geralmente é isso que a Tron faz. Porra, maneiro. E eu sou a pessoa que... E desenvolve os produtos também, né? Eu sou a pessoa que dá as ideias dos produtos. Geralmente são pra coisas, assim... De acessibilidade. Eu gosto muito dessas paradas, assim. Eu fico muito meio assim. Quando eu vou no meu show, pessoas vão falar comigo que tem deficiência auditiva. Eu não sei libras, assim. Fico querendo aprender. Então eu tento ajudar de alguma forma nessa área, assim. E aí... Mas então, aí inventa um... Tipo esse que tu falou, que o cara consegue sentir a música. Cara, como é que funciona? A pesquisa é porque, assim... O que o cara usa? Quando você vai fazer uma parada, você precisa fazer uma pesquisa. Você precisa saber. Ah, você quer criar um aplicativo. Um exemplo, um iFood. Quando você vai criar um iFood, você tem que pesquisar pras pessoas que compram comida e começar a perguntar pra elas coisas. Mas como você acha que é massa a entrega? Você acha que a pessoa tem que subir? Você acha que a pessoa não tem que subir? Era o papo que tava rolando esse dia, né? Brigas de pessoas que sobem ou que não sobem. Aí você vai chegando a um coeficiente, tá ligado? E a gente perguntando pra pessoas com deficiência auditiva, elas falavam que elas conseguiam curtir uma festa se elas ficassem perto da caixa. Aí a gente começou a pensar. Ou seja, é a proximidade da vibração que funciona pra eles, tá ligado? O PA, que é aquela... São aquelas caixas de som que ficam penduradas. No show, quando você vai, tem o palco e tem umas caixas que ficam penduradas lá em cima, que é o PA que chama. Aquilo não vibra lá no fim, tá ligado? Quem tem a audição 100% consegue ouvir, mas ele não vibra. Agora que você tá perto da caixa, você curte o show, tipo... Então você consegue ver. Agora se está aí de camarote, eu bebei no gel, sorrendo assim... Tá ligado? Você consegue... Então a gente pensou, vamos aproximar então a vibração pra pessoa. A gente criou esses... É um negocinho giratório que fica dentro. E ele vibra com os graves da música e os tons da música. Que foi o que eu falei pro Dário. O Dário é o cérebro. Eu sou a ideia. O Dário é o cérebro que faz os cálculos pro negócio acontecer. Tá ligado? Aí eu falei pra ele. Eu disse, olha... Tem que vibrar e tem que vibrar com o tom. Que a pessoa vai entender a música pelo tom da música. Tá ligado? Que é quando faz, tipo... Eu falei pra ele. Bota o baixo. Bota a vibração e bota o baixo junto com a vibração. Porque você entende, né? Você entende. Você consegue acompanhar com a galera. Você consegue ter o gingado. Você consegue bater palma junto com as pessoas, entendeu? E aí eu usei num show que a gente fez em Teresina. Foi muito massa que eu falei pra galera que, tipo... Eles conseguiam ouvir a vibração. Então se o show fosse muito animado, quanto mais eles batessem palma, quanto mais eles gritassem, mais eles iam sentir, né? E eles curtiram o show lá e foi top. No Rock in Rio a gente fez também. Tu entregou pros caras que são deficientes? Tu entregou pra todo mundo? Não, não. Foi um teste mesmo. A gente, tipo... Sei lá, com amigos de amigo. Vamos procurar a pessoa e tal. Vamos procurar uma pessoa com audição. Tipo, 80%, a audição 50%, a audição 30%, a audição 10%, a pessoa que não escuta nada. E vamos ver o que cada um diz, né? Aí no Rock in Rio a gente fez assim. Porque tem que pesquisar. Pra melhorar o dispositivo tem que pesquisar. Eu falava pro Dario. Eu falava, Dario, a gente tem que criar uma parada que vire um hype pra comunidade. Pra comunidade, né? Porque, tipo, você pode ter o AirPod, tá ligado? O deficiente auditivo, o deficiente físico, de mobilidade, de visão, de auditivo, em geral, ele não vai nos lugares porque os lugares não são preparados pra eles. Não tem muito como ele ter as sensações. É uma parte, pra mim, que é importante de saber a caminhada do mundo material, do mundo físico, né? De saber. Essa é a experiência que a gente tem de ter as sensações. Esse plano aqui é a experiência de tocar, de ver o quão sólido é, tá ligado? De ouvir, de sentir, de arrepiar. Aqui, no outro plano, depois daqui, a gente não vai sentir coisas assim. Eu não tenho como entrar na briga física com você. Eu imagino. Talvez, sei lá, emocional, não sei o que pode ser. Mas física, não vai ter, não. Isso aqui, não. Então, tipo, eu acho que é bom você ajudar as pessoas a passarem por essa experiência aqui, conseguindo aproveitar os sentidos. Tem algumas, algumas, vamos lá, suponho, né? Que o VR pode ajudar, nesse sentido aí, uma galera que... O óculos? É. O cara que não anda, por exemplo. Sim. Né? Mas claro que precisa evoluir pra caralho. Claro, não, com certeza. Mas uma iniciativa, né, já ajuda, por exemplo, alguém saber que eu tô pensando nisso. Talvez uma empresa, a Samsung, faça isso. Tá ligado? E eu não me importo o que a Samsung faça. Porque, no meu caso, o que me importa não é o dinheiro, porque eu já tenho, né? Pro Dario já importa um pouco, né? Porque o Dario já tá... Ele prefere que a empresa dele dê um papoque. E eu acho irado isso também. Cada um tem que pensar, né? É pra si. É uma corrida difícil pra ele. E aquele que eu falei, quando a gente pensa, a gente alcança. Chega, tá certo? Você pensar em sucesso empresarial. Você já vira uma parada mesmo mundial e tu virou... Bem possível. E tu vira o próximo Elon Musk? Bem possível. Não acho... Eu acho tudo meio 50-50. Tudo pode... Como não pode acontecer, né? Caralho, já pensou. Não há porquê o cabo do Piauí não conseguir. Não tem porquê, né? Vai depender do quanto me dedicar. Ou naturalmente. É, de algumas circunstâncias também, né? Sei lá.